É o seguinte, meus queridos. Hoje, com o faraó, a cada minuto vai se transformar em um SCP aqui no Minecraft. Vai ser uma parada muito louca, porque eu vou pegar os poderes dele, vou poder fazer tudo que eles fazem, e vocês, como meus amigos classe D, vão ter que lidar com esse SCP que eu virar da forma que acharem melhor. Por exemplo, se vier o SCP-173, vocês não podem parar de olhar pra mim, porque senão eu vou lá e mato vocês, demorou? Olha que ideia legal, Cole. Pode voltar. Pode voltar com o negócio, então vai ser pro Megant. Eu vou adorar ter poderes de SCP e poder utilizar as habilidades de todos eles. Vamos que vamos! Muito bem, meus queridos amigos consagrados. Primeiramente, eu serei um SCP classe D, né? Porque pra quem não sabe, um classe D também é um SCP. Só que aquele classe D é acabado e tudo mais, né? É descartável, literalmente. Só que tipo assim, vocês sabem que os classe Ds são pessoas más, que foram presas por fazer algo terrível. Então... Ah, meu filho, a única coisa que eu fiz de terrível é comprar sorveteinho e comer tudo sorveteinho. Porque o classe D é tipo um bandidão. Vou chamar a polícia! Pra você, ladrãozinho? Ah, meu filho... Não é ladrão mesmo, porque ele disse que roubou o coração da garota aqui. O tempo que eu tive foi... Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Agora, neste momento, o Kou Faraó se transformará em o SCP... Ahhhh! Adeus! Ahhhh! Vocês nem viram o Kou. Corre, Ló! É o mascarado! Nossa, o Valdomiro? Não! Gente, esse aqui é o SCP... 035. É o Valdomiro, Kou. Ele não mata vocês! Ele não é pra matar, gente. Ele não mata. Parece até um Tokyo Ghoul. Olha aqui, ó. Ai! Eu tô com o Winter! Ai! Bate nele, Ló! Bate nele! Ele não tá aqui comigo, não! Lá, lá, lá! Cifra disca! Ah, tá comendo, Ló? Tá comendo? Cifra disca! Tá comendo? Cifra disca! Pera aí, então. Eu vou dar um jeito pra você. Ei! Mexeu com ele, ele mata. É assim que... Oi, Johnny! Sai! Sai! Eu fui pegar madeira, amigo! Por que você foi pegar madeira mesmo? Vamos bater uma espada pra te matar. Volte aqui imediatamente. Ah! Minhas carnes, ó. Saiu toda a carne mesmo. Muito bem, muito bem. Vocês não souberam lidar com esse SCP. Pra quem não conhece, meus queridos, esse aqui é o SCP da máscara. A pessoa que coloca essa máscara fica meio que possuída pela máscara e a máscara controla a pessoa para que a pessoa faça tudo que a máscara queira. Sem contar que ela mata a pessoa por conta desse líquido preto viscoso que sai dela. Tenebroso, né, gente? Tenebroso. Cadê vocês? Oi? Eu acho que está mais do que na hora da gente trocar de lugar e virar o próximo SCP. O que vocês acham? Trocar de lugar? Então deixa os seus SCPs, por favor. Sim, vira o 999. Não, não, não. Trocar de lugar é o ambiente. Vamos que vamos. Agora eu vou me transformar no próximo SCP. Pronto, meus queridos. Olha só, eu me transformei no SCP. O que significa isso? Corre. Olha o... É um cachorro. Demorei. Ah, esse aqui só tinha osso. Oh, meu Deus. Esse tem bastante carne. Olha só. Por favor, me deixe mais. Por favor, me deixe mais. Gente, esse SCP aqui, ele instintivamente vai matar as pessoas. Por quê? Ele é um osso de alossauro. Significa que, tipo, ele vai ter todos os instintos de um alossauro. Alossauro. Alossauro é um dinossauro. O que é dinossauro? Você não sabe o que é dinossauro? Criaturas pré-históricas que não existem mais. Ah, eu entendi. E esse alossauro, além de comer a carne, ele também come pão, que eu tô comendo pão. Ah! Qual o nome dele? Alossauro? O que é isso, gente? Eu não tô conseguindo morder o Johnny. Alossauro. Alô? Tá falando no telefone com ele, tá ligado? Mas, gente, basicamente é isso, mano. É um alossauro. Ele vem aqui pro bioma de savana. Interessante, né? Corre, Noa! O que é ele? O que é ele? O que é ele? Olha só. É o osso correndo atrás do bicho-pão. Olha lá. É... Bicho-pão é sua tia. Ah! Onde está? Vem a carne! Olha um bifão gigantesco chamado John Johnny! Oi, Noa! Mas eu não quero mais você. Agora eu quero o Johnny. Por favor, me deixe em paz. Não deixo você em paz coisa nenhuma. Eu quero... Ai! Você não pode! Meu filho, você já viu o tamanho dessa bocada dele? Olha... Olha só, gente. É um esqueleto de dinossauro. Boca grande. Vai escovar o dente, escovai. Os dentão sem escovar já tem décadas aqui no dinossauro. Minha Nossa Senhora. Sai! Nozinho, 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 nozinho. Não, meu filho, você não me alcança. Não consigo acertar por quê? Você não me alcança com essas patas pequenas. Ele morde, meu filho. Ele não usa as patas, não. Mas agora está o momento de nos transformarmos no próximo SCP. Tadam! Olha só! Vocês estão me vendo, meus queridos amigos? Cadê você, menino? Cadê ele? Gente, o que vocês acham que eu sou? Porque vocês estão no meio do mar. Vocês perceberam? Percebi, menino. Mas eu estou te vendo, não. Deve ser uma baleia. Deve ser o Gofio, menino. Aqui é o Gofio. Não! Olha, olha, olha! É o Gofio, menino! Não é não, menino. É um tubarão. Ele se quebrou o barco. Foge! Ah! Ai, que engraçado. Ai, meu Deus. Gente, agora eu virei o SCP 1057, que é o tubarão de água. O tubarão invisível. Cada um chama de um jeito, tá ligado? E é desse jeito, mano. Muito louco esse tubarão aqui. Corre de uma cor e ele vai quebrar do seu barco, velho. Vem, Feio. Vem. Tem como bater nele? Vem, vem essa expressão. Bate do lado dele pra bater nele. Isso, não. Bate nele. Bate nele. Bate nele. Bate nele. Debrou o barco! Agora o Johnny será demorado. Você sabe que eu posso respirar debaixo d'água, definitamente. E se eu jogar você pra debaixo d'água, você vai morrer afogado. Tchau! Peguei o barco. Claudão! Pena! Track na pebúsica. Por favor! Pai eu dou água. Foi devorado. Veio. Foi devorado. Sempre duvido assim que acontece. Pai eu dou água. Mano, eu controlo, eu posso ficar embaixo d'água, posso ficar em cima d'água. O que você quer, Noah? Foi demorado de novo, comi os ossos, pronto. Ei, vai matar eu! É isso, gente. Agora, o momento mais esperado de se transformar em próximo SCP. Vamos lá? 3, 2, 1 e... Tcharam! Olha pra ele, olha pra ele, Noah. É só olhar pra ele, é só olhar pra ele. Olha só, agora eu virei o SCP. Mas quando você bate nele, você libera o... Não, vamos tirar. Vira o barco, pronto. Isso não existe. Gente, pra quem não sabe, esse aqui é o SCP-173. Uma criatura que você não pode nem piscar, porque ele pode aparecer e quebrar seu pescoço. Diz ele que ele gosta dos barulhos do clock clock, que na verdade é quando quebra o pescoço de alguém. Eu não virei de costas ali e ninguém me pegou. Não! Calma! Olha lá... Calma! Sai do barco, menino. Eu venho correndo. Bem rápido. Tô olhando pra ele, tô olhando pra ele. Calma! 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 Sai, 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 sai. Não, funciona com uma pessoa, é você que não pode estar olhando pra mim. Corre do... Corre do... Corre do... Ô, Leona, em última hora. Como você atreve? Você bateu nele e perdeu a ma... Eu não tava no seu campo de visão. Ai, que desgraçado. Aí, bora, bata ele, não. Não! Ah, faltou um top watch! Que isso, gente? P.K.S.P. Caça eles, ó! Caça eles! Que que é isso? A revolta dos classes dele. Tentem, tentem me matar, tentem, tentem. Ei, eu tô te olhando, tô te olhando. Que ódio. Olha isso, galera. Ei, eu nem olhei pra ele! Olha que ódio! Eu nem te bati. Tó, tó, tó. Batei! Ai, come, 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 come! Tô com ela! AAAAAAAH! 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 Parece um flash a bexiga do bicho, ó. Tchuu, 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 tchuu. Se arraste pela... Pelo chão, pare... AAAAAH! Ligerinho! Fala! 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 AAAAAAAH! AAAAAH! AAAAAH! Fala! AAAAAH! Não, 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 não! Ai, que olhe... Hora de se transformar no próximo SCP em 3, 2, 1 e... Tcharam! Meus queridos amigos, agora virou o SCP-049. Não, 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 vocês não precisam correr, vocês não precisam correr. Vocês sabem o que esse SCP faz? Vocês sabem? Eu sei, você transforma a gente em zumbi. Não necessariamente. Ele conversa numa boa com as pessoas da fundação, entendeu? Ele não é necessariamente do mal. Porém, se você encheu o saco dele, ele acaba fazendo coisas que... É, eu tô enchendo o saco de ninguém, né? Engraçado, é isso. Ah, só dele olhando pra sua cara, você já tá enchendo ele. Ele dá efeito de veneno nas pessoas. Você tá infectado agora, você sabe, né? Eu quero saber, pelo menos eu vou te botar batendo. Ah, então eu vou ser obrigado a sacrificar você. Olá, Johnny! É, mas o que que é isso? Sai! Tá pensando que você é quem? Caramba! Sai, Noah! Ai, porque vocês estão ficando atrás de mim desse pai. Ei, você está correndo de mim porque eu não sou nem um monstro. Eu sou apenas um doutor. Mas não, você é um monstro. Eu sou um doutor. Vamos conversar. Você não é um monstro, você é um demônio. Eu estou vivo desde as eras antigas. Eu não sou um monstro, gente. Se você chegar e conversar com ele numa boa, ele vai ficar de boa com você. Então venha conversar com ele, Johnny. Venha conversar. Olá, tudo bem você? Não. Nossa, eu matava. Vem aqui, zumbizinho emagrecela. Vem aqui! Olha só, eu estou avistando o caçador e a sua preta. Vem aqui, monstro. Ei! Eu vou curar essa sua cara feia. Deixe-me curá-lo. Caraca! Venha! Deixe-me curá-lo. Vamos conversar sobre os experimentos científicos que eu faço das pessoas. Ah, óbvio. Eu sou um cientista também relomado, sabe? Eu criei várias... Você também é cientista? O que que você criou? Eu criei... Peraí. Muito feio. Peraí! Eu já sei o que que era no Noah. Vamos agora mudar de SCP, porque esse aqui não tem poderes. Não estou gostando. 3, 2, 1 e... Tcharam! Eu virei um passarinho. Um periquito! Gente, isso aqui é um pteranodáctilo. Não sei nem como que eu falo o nome dele. Pteranodáctilo. Pteranodáctilo. Mas ele é bonzinho, ó. Ele voou e tudo mais. Eu consigo... É mocego, é mocego. Você quer bater nele? Mas o que que é isso? Como você se atreve? Bicada mortal! É o Bicapau agora, é? Ai, não te bati! Gostou da Bicada mortal? Bicada mortal! O Johnny gosta da Bicada mortal. O pior é que ele vem. Ele vem realmente. Errei! Errei! Eita, Bicada mortal foi bem no farofofó do Noah agora. Eu vou pegar a velocidade e voto a Carlos. Qual a maior velocidade do mundo! Cuo no Do죠! Cole noасти oncor Gary! O nome do passarinho do Looney Tunes. Errei! Piu, piu, piu! Nada a ver com o Piu Piu, amarelo. O co... O co parece mais um... sei lá… Mas gente, em teoria, isso aqui ele não ataca ninguém, tá? Gente, essa bicada mortal não existe, foi eu que inventei pra ir. Aí pronto, bicada mortal. Para, para. É muito engraçado como ele veio pra cima de mim, velho. É muito engraçado. Ai, meu Deus do céu. Mas é simplesmente isso, meus queridos. É mansinho, né? É mansinho. Ele é mansinho. Toma comida pra você aqui. Toma comida. Cadê? Ele é vegetal. Como que é a terra? Você sabe que eu sou um deus, né? Eu diria pra... Cacete aqui. Vamos virar outro SCP, meus queridos. O último de todos. Em 3, 2, 1. É... Tcharam! O mais temido de todos. SCP-096, meus queridos. Tá comendo a mão por quê, velho? Eu não tô comendo a mão e estou chorando porque alguém olhou para mim. Tá comendo a mão. Quem foi que olhou para o meu rosto? Não, fui eu. Não, fui eu. Corre lá! Eu não sei onde que ele tá. Ele tá aqui. Johnny, cadê você, Johnny? Você olhou a minha cara, Johnny? Ah! Ah! Matei. Agora eu volto a chorar. Ah, não pode olhar para a minha cara. Oh, meu Deus. Como se atreve? Aí, ó. Johnny, você olhou para a minha cara que eu vi? Eu olhei na boca. Eu olhei para o cavalo. Eu olhei para o cavalo! Foi para o cavalo! Ah! Você tá se enterrando? Como assim? Como se atreve? Droga. Gente, que SCP aterrorizante. Meus queridos... Olha aqui, cadê você? Para quem não conhece o 096, simplesmente, galera, você não pode olhar para ele. Todo mundo que olha para ele, pode ser em foto ou em vídeo e tudo mais, ele vai que nem louco atrás dessa pessoa. Não se sabe ainda o motivo por que ele faz isso, né? Existem algumas teorias, galera, mas é simplesmente isso que ele faz. Ele sai correndo que nem louco até matar a pessoa, entendeu? Ele tem um pulão, super velocidade, super força, muito resistente. Eu acho que conseguiram tirar, tipo, toda a pele dele e os ossos dele continuaram a se movendo, então ele é indestrutível. Cadê? Que isso? Você tem um cartão cat rosa? É rosa para você? É rosa. Para de me matar, menino! Contidão a pouco. Gente, olha o jeito que ele bate na pessoa. Mano, muito louco. Meus queridos, comentem aí quais SCPs que vocês querem que a gente vira, porque hoje a gente virou esses SCPs aí, mas tem muito mais para a gente virar, mano. Tem outros SCPs incríveis, inclusive eu descobri que nesse mod tem o SCP mais gigantesco que existe, pelo menos na Terra, tá ligado? No planeta Terra, o que sai escondido, que é o Leviathan, o SCP, o monstro marinho, galera. Comenta aí embaixo, tá? De repente a gente pode trazer ele, é muito interessante. Tem outros vídeos de SCP que o Comparal já trouxe aí, muitos e muitos vídeos do canal, um negócio louco, tá bom? Obatuba! Paraó! Que é o SCP-094, Abatuba! Valeu, falou! E eu... Muito bom! Matei, fui! Fui! Tchau! Tchau! Can't feel it, I can't feel it all No princess can't be funny